As imagens foram feitas pelas câmeras de segurança do estacionamento do hospital onde o médico trabalha e é um dos donos. Nelas, é possível ver o médico Márcio Antônio Barreto Rocha, de 55 anos, tirando objetos de uma bolsa. Depois de jogar tudo no chão, o médico rasga a bolsa. Nessa outra imagem, Chayenne Sales da Costa, de 39 anos, aparece correndo com as roupas rasgadas. Ela entra no carro e começa a ser agredida pelo médico, que dá vários socos e puxa o cabelo da namorada. As agressões só param quando um homem se aproxima e começa a conversar com o médico. Chayenne teve parte do aplique do cabelo arrancado durante as agressões. As imagens não mostram, mas logo depois, o médico tentou atirar na cabeça da namorada. Chayenne conseguiu segurar a arma, mas mesmo assim, o médico ainda disparou duas vezes. Um dos tiros acertou Chayenne na virilha e o outro a perna do próprio médico. Segundo a polícia, esse volume, que aparece na roupa do médico, seria a arma que ele usou para atirar na namorada. Chayenne foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo o último boletim médico, o estado de saúde dela é regular e ela não corre o perigo de morte. Já o médico foi encaminhado para uma clínica particular aqui em Goiânia. Ele está na condição de preso internado. Nós estamos aguardando apenas o médico realmente dar a alta a ele, para que ele possa ser trazido aqui para a cela. A polícia acredita que ele já vinha cometendo outros crimes, como mandar fotos da namorada nua para familiares dela. Essa não seria a primeira vez que Chayenne foi agredida pelo médico. É importante que as mulheres, que esse caso sirva de alerta às outras mulheres, para que não tolerem esses comportamentos agressivos. Que a gente sabe que às vezes num pico de agressividade, como foi o caso de hoje, ela poderia ter sido morta. Ainda de acordo com a polícia, a briga do casal, que está junto há apenas quatro meses, começou no último final de semana. E o motivo seria um desentendimento por causa de negócios entre os dois. A polícia também apreendeu um revólver calibre .38, que foi usado no crime. O médico Márcio Rocha não tinha nenhuma passagem pela polícia, mas tem histórico de ser violento e agressivo. Ele tem picos de agressividade, mas que especialmente com mulheres e funcionárias que trabalham com ele, ele é uma pessoa mais agressiva ainda. Ele vai responder por tentativa de feminicídio, por porte ilegal de arma de fogo também. E aí, na verdade, assim, conforme as investigações forem caminhando, a gente vai analisando a possibilidade da prática de outros crimes, porque a vítima tem nos relatado os outros fatos que a gente acredita que no decorrer da investigação podem caracterizar outros crimes. Obrigado. 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 Obrigado.